Eu paguei a conta, mas eu loupei o rolo desse jogo também. Sim, lógico. Nossa, nem parque ruim, gente. Churvaçada, aquela que quer ver você fazendo a linhagem da Bob, construtora, no arco. Não, quem vai construir depois é a Sabrina, quando for. Olha a Sabrina. Nunca nem entrou. Nem abriu o jogo ainda. Um dia a gente vai entrar, um dia. Ah, amigo, o astroneiro é muito legal. Mas é que o astroneiro é muito legal. Dá pra gente fazer uma base imóvel agora com esse coisa, sabia, Demi? Que você empacota. Não, não, com essa nave grande que a gente coloca naquela torre de armazenamento. E naquela torre dá pra você colocar várias torrezinhas. Várias armazenamento médio, sabe? Então você pega e põe, tipo assim, vários armazenamento médio vai levando as coisas. Mas não tem como colocar o abrigo. Não, o abrigo não, mas tem como ter sempre recurso dentro da torre. Ah, sim. Aham, tem bastante tempo pra colocar. Não é bafo mesmo. De novo nesse mapa. Agora é o estado. Ah não, esse aqui é o doido. Como é o nome daquele que é? Olha, olha isso. Tô dentro da check, tá no girador, gente. Já tá aqui em mim. Quem que é, amiga? Não, só o gato, só. Ah, tá. Olha, pela primeira vez dando fake news. É a espíritu de novo. Ai, lá vem a Demis. Quando andou a fake news, quem dá é a Demis. É a espíritu mesmo, viu? Face drama aqui na minha cama. Tá na mamãe já, tá na mamãe já. É que eles começaram a girar a dor. Aí a gente jogou a parte 2, sabe, né? Contra o Mars de espelho. Nossa, foi tanta gritaria nessa parte do de susto. Ele não pegou nem os dois. Ah, que susto! Acheu a Winner. Tira, 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 tira dele. Não tem palixão. Ah, meu pai! Nossa, é essa. Não, vai se fuder esse boneco, caralho. Foi pra lá, foi pra lá. Os dois espelhos ainda ficam em pânico. Nossa, era só o jumpscatty. Ai, ai! Nossa, que susto! Ela apareceu na minha boca. Acho que ela tá com a Demis de fase rápido de novo, viu, gente? Nossa, tá muito rápido. É a mesma, então, né? E ela vai vir louca aqui, Dani. Vai. Gente, eu peguei um gerador e comecei. Vou terminar o começo. Não, 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 ela tá vindo mesmo. Sprint burst pra correr bem rapidão. Tá vazia. Calma, Jane Rush aí, puta. Fica no chase comigo. Até a hora que ela tenta mudar de verdade. Ai, tem ideia de hard é triste. O Sprint burst me salvou de dois hits. Cai do terceiro. Tem gerador aqui? Tem gancho aí, Demi. Tem pallet na check ainda, Sabrina? Tem ainda, não gostei não. Jamais eu gasto aqui no começo. Só pra virar o caio. Tô deu. Ai, Dani, uuuuuh. Tá na Demi, tem que me tirar. Tô todo queimado, estou podre. Segura aí, Dani. Que a gente tá aqui no... Vou pegar aqui o gerador com a menina no... Ela tá na Demi. Ela tá na DM. Então vai lá, deixa eu ir lá pegar. Tira Dani. Nossa, tá muito longe do mapa. Não, vamos no gerador. Fui! Não, vou tirar. Vai, foda-se. É porque a gente tava de provis. Mas enfim, vou tirar Dani, porque senão quando a gente for tirar ela vai entrar no estrago. Ela me deixou, ela me deixou, ela me deixou, ela me deixou, ela me deixou. Ela me deixou. Ela vai de gancho. Ah, já tiro a menina aqui. Tem DS, né, Dani? Amiga, não adianta ter DS. O meu DS eu tirei, né? Fiz adrenalina. É, mas é babado mesmo. Cadê ela? Querendo ou não, sempre vai atirar. Ela tá aqui. Ela faz a linhagem do gancho. Já tá em mim de novo. Uhum. O torneio vem. O torneio do tempo. O teu phase, phase, phase. Terminei aqui, Sam. Beleza. Debate. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Levanta a Dani. Eu tô indo levantar a Dani. É, eu tô indo também. O que é isso? Fiquei travada a buceta. Ai, velho, vou cair, não acredito. Figuei muito mal agora. Eu tô conseguindo, Dani, desce um pouco. Ai, pronto. Ela faz o túnel dela. É por causa que eu não já tinha levantado. Ferro. Bom, pelo menos eu chamei ela no túnelo a Dani, tá bom. Tá indo... Não, tô no gerador. O que é isso? A janela tá fechada aqui pra mim, por quê? É babuso. Babliuris. Não, tem uma perk do Demo Borgon que fecha todas as janelas e babado que der perto. Não sei se ela tem. É muito, ninguém usa. Vou chamar um crão, Sabrina, que eu tô de pragas. Aqui, ó. Eu tô no gerador aqui, em cima do templo. Tem aqui no... Ela pensou que quer continuar no bafo lá. Só que eu fui no bafo mesmo. Ela jurou que ia ficar na check. E a Seven começa a mão aqui. 50. O de pragas. A Demo conseguiu chamar ela. Você não foi pro gasto nenhuma vez, né, Demi? Eu não sei. Foi, não. Tenta dar um t-bag aí pra você chamar ela. Ai! T-bag! Um t-bag! Dá uma lupada, Demi. Lupada de 10 horas, por favor. 12 segundos tá ótimo. 5 segundos tá... Tá perto aí, Dani? Não, mas eu tava lupando ela faz tempo, sim. Tá, vamos terminar junto, então. Coitada da Spirit. Eu acho ela forte, mas... Tem mapa aqui. Se ela não vier de intervenção corrupta, ela não vai... Tá vendo em mim? Mas gente, eu lupei honra. Tá vendo em mim? Tá vendo em mim? Ah, conversa. Não é? Eu vou lá tirar a Demi. Nossa, o Noéz. Ai, nem que cara com ela. Não tem Noéz. Não tem Noéz. Ai, tudo, 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 tudo. Tem um porta do lado da Demi e ela tá vendo em mim. Não, não. Ela tá vendo em mim, mulher. Tá na Dani. Vou tirar a Demi agora. Já cura. Deixa a gente tirar a Dani. Já cura e abre já... Deixa o portão aí. Tô curado, tô curado. Tá curada. Beleza. No portão 99. Já deixa 99. Beleza. Vou pela casa pra tirar a Dani. Aqui, achei a Hatch. Achei a Sheck. A Hatch, a Hatch, achei. Tô indo a Dani. Alguém disse que o portão 99. Quem tá no portão? A Sabrina. Ela achou... Ela achou a Hatch também. Ela tá em cima da Hatch. Ela tá em mim, gente. Tá com adrenalina, né, Dani? Eu vou tirar a Dani. Eu vou tirar a Dani. Vai ser curada já, né? Não, Zaga. Foi adrenalina, né? Foi lá. Tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo direto. Ela tá vindo direto. Sai, ela tá vindo direto. Ela tá vindo direto. Não conseguiu me pegar por causa do sprint. Tô colocando o portão pra abrir. Ai, alguém precisava tancar um disco que eu vou cair. Eu tô com a lanterna. Eu tô com a lanterna. Eu tô com a lanterna atrás dela. Não, eu tô indo atrás. Corre, Dani. Corre, Dani. Tá dando face na Dani. É ali? Tanca, tanca. Tanca, tanca. Tanca, tanca, tanca. Tanca, tanca, porra. Eu não tô aqui. Abre. Por que que ele ganhou o portão? Tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo. Tô dentro do armário aqui, ó. Tô dentro do armário aqui, ó. Tô dentro do armário. Tô na palest, tô na palest. Tô na palest, tô na palest. Tô na palest. Tô na palest, tô na palest. Tô na palest, tô na palest. Ela vai me pegar, ela vai me matar, ela vai me matar. Tô na palest. Tô, 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 tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó, eu vou... Segura, Dani. Eu não vou abrir o portão, então. Não abro. Ela deu... Ela deu face, ela deu face. Me pegou, me pegou, pegou. Cura, Dani. Me pegou, foi pro gaste. Que demora que tá levando pra curar ela. Obrigada, Draul, Elber, pela morte. Eu vou curar então aí vocês, gente. Usou o face. Fica bem esse portão logo. Eu tô aqui do lado da família. Vem, 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 vem. Pode me tirar, abrir o portão e me tirar que eu tenho o DS. Vai, Dani, vai, Dani. Não, não, deixa eu tirar ela, Dani. Abro o portão aí. Ela tá beitando face aqui, beitando face. Não é face não. Tô abrindo o portão. Puta que pariu, gente. Acabou a planterna, acabou a planterna. Tem DS, né? Eu vou pro strangle. Não tenho não, não tenho não. Puta que pariu. Vamos segurar dentro do portão, vamos segurar dentro do portão. Eu vou pro strangle. Vixi, eu não sei. Isso nem vai dar, gente. Ela tá vindo. Ai… Segura aqui, cura aqui. Ela tá… Não, voltou, voltou, voltou. Saiu, dá pra tirar assim. Segura, Dani. Tá vindo, tá vindo. Ui! Deu não, Dani. Deu não. Tá bom. Ela fez a linha, ela fez a podre. Ela falou se a DS já tinha caído… Nossa, não bipei. O meu tá muito mais difícil de bipar agora. Porra, e é que eu tô rank 5 ainda. E ela tem escritor. Ela tá com build. Deep save, pelo menos, tá bom. E assim, gira o carrossel é o quê? Ai, ela tava de novo. Pop Goes the Weasel. Aquele lá que volta o girador todo. Você não sabe, amiga? Pop Goes the Weasel faz. Ah, e assim, gira o carrossel é o Pop Goes the Weasel? É assim que chama? Ah, é. E o melhor para o final é o quê, em inglês? Save the Best. Ah, tá. Mais um bip e volta pro meu ranking vermelho. Onde eu nunca tinha que deveria ter saído. Eu tô com um bip. Na passada, eu fui ao sacrifício dessa vez pra Demi.